A gente fala agora sobre pão, gente. Olha só, vamos falando sobre o aumento nos preços dos alimentos, desta vez do pão francês, que ficou mais caro em 2024. A reportagem é do Israel Espíndola. Se depender do trigo, o preço do pão francês vai ficar mais caro. O aumento está ligado diretamente à matéria-prima para a confecção do pãozinho, que depende da importação. Isso porque o Brasil, tradicionalmente, é um importador de trigo e enfrenta desafios de autossuficiência devido ao consumo crescente que ultrapassa a produção interna. Em 2024, o preço do pão francês sofreu um aumento de 1,71% em Mato Grosso do Sul. É o que aponta a pesquisa de mercado do Departamento Intersidical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Quem não gostou nem um pouco de saber desse aumento foi o consumidor. Está salgado, sim, subindo diariamente. Realmente, aumentou bem mais. Ele era mais em conta, né? Acho que antigamente a gente pagava R$ 25,25 no pão, né? Agora já está esse valor, né? E aí como é que faz para comer o pãozinho todo dia no café da manhã? Diminui a quantidade? Como é que faz? Dá uma diminuída, né? Um pouco, né? Em vez de pegar mais, sempre pega menos, né? O pão francês está mais caro tudo por conta da matéria-prima, a farinha de trigo que segue com os preços elevados no mercado internacional e a tendência é que continue até o início da próxima safra. Em Três Lagos, o Procon divulgou neste mês uma pesquisa de preço do pão francês em diversos supermercados e padarias. Por aqui, o menor preço praticado foi de R$ 10,00 o quilo. Já o quilo mais caro é de R$ 23,95. Neste supermercado, o quilo custa R$ 13,90. Só não aumentou porque o grupo negocia grande quantidade de trigo, como explica o gerente Valdir Corrêa de Paula. Nós temos uma central de compras, que é em Garça, e nós temos uma rede de supermercado, cujo são 23 lojas hoje, na parte do supermercado. Então, devido às negociações, apesar da alta que está tendo, devido às negociações, à compra de uma grande quantidade de farinha, a gente consegue ainda manter esse preço. Já o leite de caixinha tem uma variação de 48,50%. O menor preço praticado em Três Lagos é de R$ 5,90. Já o maior valor é de R$ 8,99. Assim como acontece nas refeições, o trabalhador precisa se reinventar na hora de tomar o seu café da manhã, como explica a Ellen. Lá em casa a gente faz assim, a gente reveza por causa também da nutrição, né? Porque o pão francês a gente não pode exagerar. Então, tem vez que é o pão, aí a gente dá uma revezada, um dia é um cuscuz ou uma tapioca. Aí eu não como pão francês todo dia. Importante mesmo é o consumidor pesquisar. O Valdir faz um alerta de que se o trigo continuar aumentando, o preço do pão francês deve ser reajustado. A tendência é com a alta já desse material, né? Do produto que vem tendo em todo o setor de farináceos, de pães. A alta está logo, logo a gente não vai conseguir manter esses preços que a gente vem conseguindo até hoje.